Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil Já ganhou a liberdade no horizonte do Brasil No horizonte do Brasil Brava gente brasileira, longe podemos servir Longe vai, temo, servir, temo, fazer, vir, temo, fazer O ficar a pátria livre, o morrer pelo Brasil O ficar a pátria livre, o morrer pelo Brasil Pelo Brasil, o morrer pelo Brasil Pelo Brasil, pelo Brasil Parabéns ao Brasileiros Já contando o juvenil Do universo entre as nações Resplandece a do Brasil Resplandece a do Brasil Brava gente brasileira, longe vai, temo, servir Longe vai, temo, servir, temo, você, viu, temo, serviu O ficar a pátria livre, o morrer pelo Brasil O ficar a pátria livre, o morrer pelo Brasil 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 O morrer pelo Brasil